Bem-vindo, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast METE Gastronômico, o maior canal de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então, pega a taça que o programa de hoje está muito legal, né, Manu? É isso aí, Gabi. A convidada de hoje gerencia sete restaurantes, é mãe de três, chefe de cozinha, influenciadora e acabou de lançar uma loja online com vários produtos que, inclusive, estão aqui na mesa. E a gente já vai mostrar tudo. Eu sou fã dela, Gabi também. Então, seja muito bem-vinda, Renata Vanzetto. Obrigada. Eba! E, ó, antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente sempre pede para quem está em casa, nos seguir no Instagram, que é arroba met.gastronômico. É isso aí, Manu. E também aproveita, clica no nosso canal aí, no link para o canal do YouTube, já se inscreve também, porque lá você vai acompanhar o que tem de novidade do programa, as coisas que estão acontecendo aqui, né? É isso aí. Então, bora começar. Renata, muito prazer em ter você. Prazer meu. Em ter aqui com a gente. Ó, queria saber um pouquinho da sua história. Você começou observando sua avó, é isso? Resumidamente, é. A história é longa, mas eu sempre gostei muito de comer, sempre tinha um paladar muito diferente, assim, de criança, sabe? E minha avó era aquelas cozinheiras simples, mas de mão cheia, que faziam o melhor arroz do mundo, o melhor feijão do mundo, o melhor bolo de cenoura do mundo, sabe? Aquela avó. Amo. E eu sempre gostei muito de comer, desde muito pequenininha. Então, foi ali, observando ela, tal, que despertou essa coisa da cozinha em mim. E você sempre achou que ia trabalhar com gastronomia? Ou naquela hora de decidir, você ficou em dúvida entre duas profissões? Não, eu sempre tive certeza. Eu sempre... Gente, desde muito pequenininha, assim, eu só pensava nisso, só falava disso, eu só queria saber disso. Nunca tive nenhuma dúvida. Tem uma história de que você, com 15 anos, chefeou um banquete pra 500 pessoas e tocou toda a cozinha. Conta como é que foi isso, porque eu não consigo imaginar. Pois é, hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus do céu, que loucura, né? Imagina, 15 anos. Eu sempre, né, estive envolvida com cozinha, tal. Comecei a trabalhar muito cedo com isso. A minha prima, a Aline, é chefe de cozinha. Abri um restaurante com a minha mãe lá na Ilha Bela. Eu nasci em São Paulo, mas fui criada na ilha, litoral norte. Enfim, sempre enfiada na cozinha, tal. E com uns 14 anos, eu comecei a fazer uns jantares nas casas da galera lá na Ilha Bela. Então, amigos dos meus pais, tal. E começou meio a ficar famosinho isso na ilha. Tipo, ah, menininha, novinha, filha da... Chama a Renata. Chama a Renê. Chama a Renata pra vir cozinhar aqui, tal. E eu comecei a ir. Comecei a fazer jantares, tal. E aí foi indo. Aí um dia, num jantar que eu tava fazendo, que foi um dos maiores que eu fiz, foi da Lúcia, uma casa na Ilha Bela maravilhosa, tal. Foi uma pessoa do Iat Club, de Ilha Bela, lá. E amou. Como ele falou, ah, quero conversar com o chefe. Quem é? Quando ele chegou na cozinha, viu lá uma pirralha de 15 anos cozinhando. E ele, sei lá, ficou enlouquecido. Falou, vem fazer o Réveillon do Iat Club pra 500 pessoas. E eu, louca, que era... Topou na hora. Faltou dentro. Falei, vamos embora, vamos fazer. Que loucura. E fui. Foi isso. Uma loucura. E deu tudo certo. Claro que não. Claro que não. Eu amo. Óbvio que não. Deu tudo errado, mas... Todo mundo comeu. Como é que foi? Gerenciar? Todo mundo comeu e gostou da comida. Gerenciar tanta gente, ao mesmo tempo comida... Foi uma loucura. Tanto que, quando eu vi o problema que eu me enfiei, eu falei, eu não tenho noção de quantidade, compras. Como é que eu vou... Eu vi o problema que eu me enfiei. Eu chamei minha prima, Aline, que era chefe de cozinha, que morava fora do Brasil. Eu falei, volta. Vem passar o Réveillon, Ilha Bela. Todo meu cachê vai pra você. Você gosta da ilha? Tá com saudade? Vem. Vem. Meu cachê inteiro vai pra você. Me ajuda, me salva. Ela tá bom, tô indo. Vem. É meu nome, né? Ela foi, me ajudou em todas as planilhas, em compra, me amplasse, bababá, bababá. A gente teve que dividir a produção em vários dias. Imagina. 500 pessoas. 500 pessoas. E, se não fosse Aline, isso nunca teria saído. Eu criei todo o menu e tal, mas ela me ajudou na parte de logística. De execução. É. E aí, foi tão pesado, tão pesado, uns três dias. Aquele calor na Ilha Bela, de 50 graus, aquela cozinha e tal, que no dia 31, eu entrei, sei lá, sete da manhã na cozinha, fui direto, assim, quando era umas sete da noite, era tanto estresse, eu desmaiei. Desmaiei. Caí. Na hora do jantar. Faltando um pouquinho pro jantar. De tanta pressão, calor, cansaço. Meu Deus. Não, foi muito... E a Ilíne tava lá, do seu lado. Do meu lado. Segurou a da broca junto. Segurou a onga. Meu Deus. Mas saiu. Mas também, depois disso, a Renata agora encara qualquer coisa. Renata, tem um buffet aqui. Tem um jantar aqui pra mil. Quer fazer? Tá bom, bota aí. Viu, eu faço de costas. Gente, mas posso falar, foi tipo isso? Porque depois daquilo, qualquer coisa virou fichinha. É, imaginando. Tipo, eu, com 15 anos, encarei um de 500 pessoas. Foi punk. Mas assim, saiu, elogiu. Fizemos outros depois no Nath Club. Então assim, deu tudo certo. Isso, eu tive uma pessoa que trabalhou comigo que dizia que milho só vira pipoca quando vai pro fogo. Não teve jeito. É isso. A Renata precisava do fogo pra virar pipoca. Não teve jeito. Já muito cedo, com 18 anos, aí você falou, então eu tô pronta. Vou abrir restaurante. Agora... Tô muito experiente. Vamos ver o restaurante. Maracutai. É. Me conta como é que foi essa decisão. Sim. E assim, abrir um restaurante, a gente fala aqui bastante, entrevista muita gente, não é só cozinhar bem. Sim. É ter a gestão. Não tinha nada disso, gente. É conceito. Sim. E aí, como é que foi? É que eu sempre gosto de falar em todas as entrevistas que eu dou e tal, as pessoas ficam muito com uma imagem também. Ah, você tinha 18 anos e abriu um restaurante. E não foi bem assim, sabe? Eu tenho até um pouco de medo de passar essa imagem pra até pessoas que estão estudando gastronomia achar que... Vai dar certo. Vai lá e abriu um restaurante. Não. O que que aconteceu? Eu tive esse momento na Ilha Bela de fazer jantares, blá, blá, blá. Fiquei fazendo isso e tal. Com 17 anos, eu terminei o colégio na ilha. Na ilha não tenho faculdade. Fiquei pensando o que que eu ia fazer. São Paulo e tal. Enfiei na minha cabeça que eu queria ir pra Europa estudar. Fui. Fui estagiar. Estagiei em vários restaurantes. Foi super pesado. Fizinho no Noma, né? No Noma foi depois. Foi depois. Foi uma segunda etapa. Tá. Eu fui pra Espanha e fui pra França. Voltei. Fui fazer faculdade de gastronomia em São Paulo. Fiz três dias de faculdade. Não consegui ficar aqui. Liguei pra minha mãe e falei tô voltando pra Ilha Bela. Não conseguiu por quê? Cara, não consegui. Eu achava bizarro as pessoas morarem aqui. Eu falei, como as pessoas moram nesse inferno? Eu achava tudo um absurdo. O trânsito. Imagina, 18 anos morando em Ilha Bela. Um ano na Europa. Cai em São Paulo. É, é muito diferente. Eu tive um choque de realidade. Eu achei, assim, um terror. Assim, pegava um milhão de metrôs pra ir pra faculdade. Morava não sei aonde. Sendo que eu tinha uma casa na Ilha Bela que eu ia pra Cachoeira e a velha é já de casa. Sabe assim? E eu falei, não vou ficar aqui. Isso aqui é... Ah, e eu, no segundo dia que eu tava indo pra faculdade eu vi um cara sendo assaltado com arma. Então, pra mim, assim... Foi um trauma. Foi. Me desestruturou totalmente. Aí minha mãe... Welcome to São Paulo, né? Bem-vinda. Bem-vindo. O assalto desestruturou. Um buffet pra 500 pessoas no réveillon com 15 anos, não. Mas tudo bem. Não só o assalto. Mas a violência piora, né? Eu também acho. Tipo, o fluxo é que eu nem sei pra 500 anos do que o assalto. Exato. Exatamente. Bom, aí minha mãe falou Renata, tá bom. Volta pra Ilha, mas você vai ter que trabalhar. Tipo, né? Não quer fazer faculdade, tá bom. Vai trabalhar. Fazer alguma coisa aqui. E aí eu voltei pra Gabela e é... Obviamente envolvida sempre em comida e comecei a fazer uns sanduíches. Meu pai tem uma marina de barco super pequenininha, assim. E eu comecei a fazer sanduíche pra galera levar nos barcos. Começou assim. Maracu, tá? Maracu tá que começou fazendo sanduíche pro pessoal que ia pegar barco. É isso. Que legal. Então, assim, eu sempre gosto de contar essa parte. Parece que você chegou e montou um restaurante. É, não foi. Eu vou trabalhar, preciso ganhar um dinheirinho. Foi isso. Eu fui obrigada pelos meus pais a trabalhar, claro. E começou muito organicamente. Então, começou com a história dos sanduíches, aí eu pus uma saladinha, aí a gente aumentou um pouquinho a cozinha, aí a gente pus uma mesa, aí a gente pus não sei o quê. Aí, bababã, aí, bababã. Vamos transformar isso num restaurante? Vamos. Vamos ter uma pegada asiática? A Aline tinha acabado de voltar da Tailândia, só falava na comida tailandesa e bababã. É isso que eu ia perguntar. A Aline, inclusive, voltou pra sua vida. Voltou pra minha vida. A Aline voltou. Eu ia perguntar disso. De onde veio a essência tailandesa? A Aline. Porque o Maracu Tai tinha muito disso. A Aline, que minha prima, que é minha sócia hoje em dia em tudo, né? Absolutamente tudo. E comando o buffet que a gente tem, o buffet vanzeto. Essa influência é 100% dela. Ela é alucinada pela culinária tailandesa, me apresentou essa culinária e eu percebi que eu amava esse paladar, essa coisa picante, o limão, o coentro, o curry. Então, eu fui pra esse lado. E, assim, o Maracu Tai nasceu, só que de uma forma extremamente orgânica. Despretenciosa. Sem dinheiro. A gente, cada final de semana que faturava, a gente põe uma graninha a mais, ia abrindo, melhorando. Ia, tipo, não tinha teto, sabe? A gente fez aí uma estrutura de madeira, porque não tinha. Era assim. E foi um sucesso absoluto. Foi muito legal. Porque foi muito... Quase sem querer. Sabe? Foi uma surpresa pra todo mundo. E com a minha família, sempre junto, né? Então, meu pai trabalhava, minha mãe, minha irmã, minha prima, todo mundo. Então, ajudava. Sim, todo mundo. E é bem interessante, né? Porque a grande maioria dos restaurantes, especialmente em São Paulo, a gente vê a criação em São Paulo. Sim. E dessa vez, a sua criação foi da Ilha Bela, ficou famoso lá e veio pra cá, né? E foi sucesso aqui também, né? Então, é... E como é que foi? Qual que foi o motivo em que você olhou e falou, agora eu volto pra São Paulo, hein? Essa cidade que eu amo. Teve... Todo mundo me pergunta isso, né? Você não quis ficar aqui. O que que te fez voltar pra cá? Queria voltar. Eu acho que eu percebi que, assim, que eu tinha uma veia, assim, empreendedora ou até, né? Um lado profissional muito forte que até então eu não sabia. Tá bom. E eu vi que na Ilha Bela eu não ia crescer. Não ia. Tipo, ali, tava ali, meu restaurante, eu abria... É, é um mercado mais limitado. É, não tem como. E eu comecei a entender que lá não ia rolar. Se eu quisesse aumentar, crescer, blá, blá, blá. E aí, nisso, eu ganhei um prêmio lá na época do Guia Quatro Rodas, que foi super importante pra gente. Começou a ter um movimento absurdo e tal. E veio um investidor querendo trazer o MaracuTai pra São Paulo. Foi meio nisso. E eu falei, bom... Vou repensar? Chegou a hora, né? Acho que não vai dar pra ser Caissara pra sempre aqui. Paciência, vambora. E eu achava que era meio temporário. Tem essa também. Eu sempre achei... Era uma pop-up que... Sei lá. Um ano, dois anos. Eu falei, vou treinar a equipe e volto. E nisso já se passaram o quê? Quinze anos? E tô aqui. É. Mas você teve... Quinze anos com outros restaurantes. Sim, milhões. Muitos outros aí. Muitos outros. Mas teve um período que você deixou São Paulo de novo e voltou pra Europa. Como é que foi isso? Você ficou muito tempo fora? Não, eu fiquei um mês só. A Aline ficou aqui cuidando... A Aline foi comigo. Ah, ela foi com você. Foi eu e ela pra Roma. Que legal. Eu e a Aline, a gente é uma dupla, né? Então, ela foi comigo pro Noma. E o time segurou a bronca aqui enquanto você foi estagiá-la. É, foi 40 dias, eu acho. Legal. Foi de boa. Foi tranquilo. Mas eu... O que você trouxe do Noma, assim, de... Você acha que mudou muito a sua forma de... O Noma, ele foi uma experiência de vida, assim, né? Muito mais do que uma experiência profissional de restaurante, assim. Foi uma loucura. Nossa, a parte interna ali das coisas como acontecem, a equipe, é uma doideira, assim, fora do comum. Foi... E foi... Foi da onde surgiu o Ema, né? Porque até então, até eu ir pro Noma, eu sou tio Maracutai. Então, pós-Noma... Vocês falaram, precisamos fazer alguma coisa diferente. Autoral, eu fiquei nessa nóia, queria fazer um menu meu, não queria mais nada a ver com o Tai, sabe? O Noma foi um divisor de águas, assim. Foi... Eu acho que... É... Foi muito relevante pra eu começar a traçar um caminho meu e não o Maracutai da minha família. Sabe? Legal. E você até falou um pouquinho dessa cozinha autoral, né? O que é a cara da Renata? Como é que é o seu processo criativo e como é que você desenvolve esses menus? Porque é difícil também a gente ter esse autoconhecimento e falar, isso daqui é a minha cara, né? Sim, sim. Eu acho que é um grande exemplo isso do Ema, porque o Maracutai, eu acho... Óbvio, era a minha cara, eu gostava daquilo e tal, mas era a cara de muitas pessoas da minha família. Então, a decoração era a cara da minha mãe. Um pouco sua mãe, com um pouco do seu papo. É... E depois eu fui me descobrindo que eu gostava, o estilo que eu gostava e eu vi que não era mais aquilo, sabe? Que hoje é o Grupo M. Hoje, a Renata, a cara da Renata é o quê? É ali, é o Ema, é o Miado, é o Mama, é o Muquifo, que são negócios mais despretensiosos, que tem um pouco de humor. Divertidos, né? Divertidos. Tem muita personalidade, né? Eu ligo muito para a identidade visual, para a decoração. Então, hoje, os restaurantes são um pouco de mim, assim, cada um, sabe? E eu acho que o que une todos eles? O que que... Claro, cada um é bem diferente do outro, tem o seu nome, o seu cardápio, o seu conceito, mas todos são lugares despretensiosos e gostosos de ir, sem também muita pretensão de uma alta gastronomia, sabe? São lugares que eu acho divertidos. É isso. Legal. E, Renata, teve um... Acho que há uns seis anos atrás, eu fui num jantar do Santander, no centro da cidade, num prédio, que foi você que cozinhou. Você não deve nem lembrar. Eu lembro. Lembra? Lembro. E eu fiquei realmente, assim, encantado, você falou bem brevemente, mas ali eu comecei a prestar atenção no seu trabalho, no sentido de criação, porque eu acho que você traz muita identidade para os seus restaurantes. Não é o básico. Você pensar, restaurante italiano, tudo tem algumas coisas que são meio tradicionais no italiano. Tudo que é autoral, tem algumas coisas que são tradicionais. de um restaurante mais moderno. Sim. E eu acho que as suas casas, todas elas, Matilda, Muquifo, Ema, enfim, todas as que eu frequentei, tem muita personalidade. Hoje são sete no Grupo M, né? São. Fora a Mercearia Maravilha. Fora a Mercearia Maravilha. Que você deve fazer um pouco da curadoria também, dos produtos. Desenvolvo tudo. Tem a Casa Vanzeto também, né? Tem a Casa Vanzeto, que é o nosso espaço hoje de eventos. Além do catering. Sim. Fazemos lá e fora. Então, já contamos aqui uns dez negócios diferentes. É uma doideira. É tipo do Grupo A-Life, que significa... Enquanto a gente está conversando, está crescendo. Então, por exemplo, a Renata já abriu outro. É. não, parei. Parei. Conta um pouquinho para a gente, Renata, assim, o que você conseguiu... Porque quando você vai pensar em conceitos, eu acho que você tem que pensar em muitas coisas. Eu, pelo menos, tento pensar. Puta, ele se encaixa no perfil do público que eu quero atacar? Qual vai ser o ticket? Como é que eles são complementares com o que eu já tenho? Porque também criar uma coisa para concorrer com você mesmo não faz sentido. Total. Conta um pouquinho desses sete negócios, assim, e como foi chegar nisso. Eu acho que, assim, as coisas foram caminhando também. Nós somos um restaurante do lado do outro, né? Ali na Bela Sintra, tudo ali. E aí eu fui... Surgiu um ponto, eu falava, agora vamos abrir mais uma pegada asiática com miado. Ah, surgiu outro ponto, vamos trazer o Muquifo para cá. Meio que foram as oportunidades e gostos que eu tinha, vontade de criação. Eu gosto muito de, sei lá, couve-flor, por exemplo, do Muquifo. Bolo de cenoura com chocolate do Muquifo. Já sei tudo. Fale tudo, estou amando. Matilda também, enfim. Matilda eu peço direto no Delivery. No guilty trip. São fãs. Bom, e eu ia sempre meio que por oportunidades e coisas que eu queria criar, comer e tal. Aí chegou um momento que eu vi que eu falei, gente, pera. A gente já tem meio tudo, né? A gente tem um bar, que é o Megussa, tem um autoral, que é o Ema, tem o mais cotidiano ali, que é o Muquifo. Aí agora tem o italiano com mama, com pizza. E aí, nisso surgiu a Mercearia Maravilha. Porque eu falei... Inclusive, está aqui. Está aqui. O que que é? A Mercearia é... A gente define ela como coisas e comida. Que definição, tipo, diferente, criativa. Coisas relacionadas à comida. Então, é uma loja de coisas de comida. É isso. Então, tem louça, tem... E é um pouquinho do que você faz para os seus restaurantes e você bota lá para vender ou coisa mais específica. É Mercearia Maravilha. Era. Mas tomou outras proporções bizarramente. Hoje é um dos nossos negócios na maior crescente. assim, a Mercearia tomou outros rumos. A gente está com uma equipe gigantesca. A gente está, assim, tanto que eu brinco no Instagram que, assim, era para ser só uma lojinha. Porque era para ser só uma lojinha. Quando surgiu o ponto dentro do Muquifo, porque ela é dentro do Muquifo, eu falei, eu não vou abrir uma coisa para concorrer comigo mesma. O que que eu faço aqui? Ah, uma sorveteria. Eu queria estender o programa do cliente. Então, o cliente vai lá, come e tal. O que que ele pode fazer depois disso? Ah, tomar um sorvete? Tomar um café? ir numa lojinha? Eu falei, bom, vamos fazer uma lojinha com café, com uma coisinha para ser um... A experiência, exato. E aí, eu sempre gostei muito dessa parte de decoração, de receber, de montagem de mesa e tal. Falei, vou desenhar uns pratos, meio que que eu já faço para os restaurantes, eu desenvolvo o guardanapo, a bolacha de drink. Era isso. Começou assim. Só que começou com um movimento obscuro. Você deve ter se animado para desenvolver produto. que deve ser super divertido, os produtos são incríveis e aí... E assim, a mercearia me deixa meio que criar sem fim, sabe? Então, gente, eu quero fazer uma caneca de croissant. Faz uma caneca de croissant. Agora eu quero uma... uma leite, uma jarrinha, uma caneca de vaquinha, um pote de cogumelho. É o universo infinito. Infinito. E aí começou a crescer muito. A gente, nossa, na inauguração da Maravilha, o site caiu de tanto acesso. Foi uma coisa surreal. Que legal. Tudo esgotado, tudo esgotado, tudo esgotado e tal. E aí começaram convites, projetos, shopping, sites gigantes. Assim, tomou outro rumo. Sabe que minha arquiteta é fã da mercearia Maravilha e ela toda hora fala, olha esse cinzeiro, olha esse... Eu já compro aí, não me bota mais pilha, porque senão eu estou ferrado. Chega. Mas virou uma loja. Não é mais uma lojinha, virou uma loja. A gente entrega para o Brasil inteiro, com o site. Agora está com dois pontos. A gente está com um ponto no shopping pop-up. Já estamos... Shopping JK. JK. E já estamos com projetos futuros aí. E é isso. E hoje demanda muito de mim. É uma loucura, porque eu e meu marido, meu marido saiu da empresa dele para vir para Maravilha. Para cuidar da Maravilha. Porque ele é designer, então ele me ajuda agora com os produtos. Ah, legal. Então, mais uma vez, família sempre. E hoje é isso. Não é mais uma lojinha. Vamos contar, então, algumas das coisas que você trouxe para a gente. Eu trouxe... Só, sei lá, trouxe uns mais assim, que são mais famosinhos, tipo a caneca de croissant, que é um super hit, os potes de cogumelo. E aí a gente tem muitas velas imitando comida. Isso também é uma coisa super nossa, sim. Então tem a caixinha de vela de farfale. E se você quiser abrir, tem... É o farfalhinho, que é uma vela, e a de ovos também. Vou abrir aqui a de ovos. Aqui são umas velas... Olha que fofo. É tudo essa pegada. Tudo meio, sabe? Brincando com comida, assim. Ó, dá para ver aqui, gente. Esse daqui, então, são as velas de ovos. Quer que eu abra isso? Tá com durex. E aí, eu trouxe também os doces, que são os brigadeiros. A gente tem um brigadeiro de pecã, de pistache. Ai, que delícia. É uma loucura, assim. Ó, temos aqui colherzinhas para experimentar. E aí tem os biscoitos maravilhos. Nossa, olha que legal. É, bonitinho. É uma velinha passada. É um farfalezinho, ainda vem um fósforozinho. É, muita... Muita fofura. Muita fofura. E aí tem os biscoitos que a gente lançou. O primeiro que a gente lançou foi o Biscoito Maravilha, que é esse aqui, que é recheado com avelã e tal. Vamos experimentar esse primeiro, então. Prova esse. Para mim é o melhor. É esse aqui, né? São todos iguais os biscoitinhos. E aí foi tanto sucesso que depois a gente fez um de cada casa. Então tem do Mama, tem do Miado. Ah, que legal. Do Miado, eu não lembro qual que é. O de Capim Santo. Aí do Moquita com framboesa. Do Megusta. É com caramelo, eu acho. É, com doce de leite e canela. Ó. É, é bom. É bom, por isso que eu... Maravilhoso. Hum. Crocante, recheado, cremoso. Ele é mil texturas. Hum. Muito gostoso. E aí a gente vende a caixa com quatro ou com oito unidades ou unitário. Então vira um presente também. A caixa é super bonita e tal. Hum. Bom, né? Maravilhoso. E para tocar esses sete negócios, mais o que está em volta, né? Enfim. Como é que você faz a gestão disso? Como é que é a sua estrutura, time? Hoje já deve ser um time, imagino que grande, né? Você, Aline, aí você falou que o seu... Somos 250 total, né? Colaboradores registrados, fora toda a equipe do buffet, que aí são eventos... Eventos é mais... Mais extras, enfim. Mais fixos, são 250 pessoas e o time... A gente tem um escritório, hoje em dia é grande, com RH, com compras, com financeiro. Legal. Com tudo, porque virou... E você e a Aline liderando esse... A Aline lidera o buffet. Toda a parte do buffet, Casa Vanzeto, Buffet Vanzeto São Paulo, Buffet Vanzeto Litoral, que ficou bem grande também. Então a gente faz eventos enormes. Assim, tem semana que a gente tem evento de mil pessoas, mil num dia, mil no outro, 500 no outro, é uma loucura. É punk, assim, e é bem... Ficou grande. O buffet é bem grande. E buffet, assim, a gente já falou disso aqui algumas vezes, né, Manu? Eu trabalho também com evento dentro das nossas casas, mas eu sempre encontrei uma dificuldade grande de conseguir conquistar espaço no evento. É difícil. É difícil vender, é difícil fazer o comercial, é difícil atender, às vezes o cliente tem uma expectativa. Aí depende do ticket que ele está pensando, a quantidade... Enfim. Mas, por outro lado, os eventos, pelo menos para nós, costumam ter uma margem boa. Sim, melhor que restaurante. Melhor do que restaurante, porque tem muito custo fixo, é natural. Por outro lado, você tem menos recorrência, então tem um... É, exatamente isso. Um ponto positivo e um negativo. O evento hoje, então, deve ter uma participação muito relevante na lucratividade total do negócio. Tem, tem. É uma fonte, assim, é muito boa, a gente... E é muito sólido, assim. A gente tem clientes de 10 anos que fazem todos os eventos da empresa com a gente, sabe? Constantemente com vocês. E, assim, pessoas que casam com a gente, que fazem o batizado do filho, que fazem o aniversário do filho de um ano, aí vai fazer o aniversário do pai de 80 anos, sabe assim? Então é... Está em todos os momentos. É, é muito legal isso. Mas ali toca essa parte e eu toco a parte do grupo M Restaurantes com os meus sócios, que eu tenho vários, né? São muitos, são 12. São quatro comigo, né? Eu, o Gui, o Ado e o Fabrício, diretamente, tocando a operação. Que é o dia a dia da operação. É. E aí eu tenho mais uns 12 que não há sócios investidores, enfim. Então são bastante. Que ajudam, mas estão mais distantes no dia a dia. É isso. Quem está no dia a dia nas operações somos nós. Legal. Você falou que tem hoje 250 colaboradores diretos. Sim. Como é que você faz com que a equipe esteja sempre motivada? Porque a gente fala muito sobre isso aqui. Dificilinho. É muito difícil. Muito. E 250 pessoas. Complexo. É complexo. É. E assim, tem outro ponto que eu sempre, eu presto muito atenção, minhas amigas. Eu tenho amigas que trabalham no mercado financeiro, amigas que trabalham em empresas imensas. e às vezes até em empresas com o mesmo número de funcionários que eu tenho, só que com outro nível de eventos e motivações e não sei o que, coisas que não acontecem em restaurante. É muito louco porque às vezes a gente tem um grupo de restaurante muito grande, com muita gente, só que a gente não trata os restaurantes como uma grande empresa, sabe? Entendi. Porque, acho que várias questões, um dos motivos que eu vejo é margem de lucro baixa. restaurante tem muita dificuldade em, você sabe, em lucrar. Tem. Então, às vezes, você pega uma empresa com o mesmo faturamento, com a mesma quantidade de colaboradores, só que com uma margem de lucro muito maior. Então, você consegue pagar salários melhores, melhores, você consegue incentivar, pagar cursos, fazer eventos, coisas que um restaurante não consegue fazer. Isso é muito difícil para mim porque eu sou uma pessoa que priorizo muito uma equipe e eu sou muito... Assim, se eu pudesse, eu aumento o salário de todo mundo, eu vou fazer... Sabe assim, eu sou esse tipo de pessoa. Só que é muito difícil dentro de uma operação de restaurante. Sim. É muito complicado e é muito variável. Aí chega uma pandemia, aí chega eleição, aí chega a Copa, aí chega... Aí chove, né? Aí chove, aí acaba a luz em São Paulo. Aí é muito difícil. Não, e aí um fim de semana sem luz, você perdeu um mês. Acabou. Perdeu um mês. É louco, porque esse é um dilema que eu vivo também, Renata, na minha vida toda de empreendedor dentro da gastronomia e no meu tempo ainda como executivo na gastronomia. Porque, por um lado, o que mais me motiva é ter uma equipe grande e por outro, às vezes, você se sente muito limitado. Sim, muito. E aí eu acho que talvez o que a gente tem a fazer, a gente que consegue crescer e consegue trazer ideias e propostas e oportunidades é tentar crescer o mais rápido possível para dar espaço para todo esse time e ir crescendo junto. Sim, é o que eu faço. Que é, no fundo, o que você tem feito. É, exatamente o que eu faço. No final, a resposta dessa pergunta é essa. Eu tento sempre crescer as pessoas dentro da minha empresa e não trazer pessoas de fora. Num cargo maior. Então, assim, eu tenho chefes comigo hoje que começaram lavando louça. A Cida, chefe do Muquifo, começou lavando louça no primeiro EMA quando era na Rua da Consolação desse Tamaíco. A Tassi, minha chefe do EMA, era minha estagiária no Maratai. Então, assim, eu gosto de dar oportunidades. É isso. E eu acho que é isso que incentiva eles e é isso que faz também os outros colaboradores olharem e falarem, pô, quero ficar aqui. A Cida chegou onde ela chegou, também posso chegar, sabe? O que você acha mais difícil nesse mundo da gastronomia? Encontrar um local ideal ou construir uma equipe certa para operá-lo? E como é que você trabalha esses pontos? Nossa, equipe, com certeza. Equipe. Não, gente, lugar ideal, eu nem acredito nisso. Nem acredito. Eu acho que, assim, você pode abrir o lugar que for. Se você tiver um produto bom, com uma equipe boa, vai voltar. Vai fazer dar certo. Vai, vai fazer dar certo. Igual você começou em Ilha Bela, né? É, eu acho que... E veio para São Paulo. É mais fácil o lugar certo. Claro. Dar errado com as pessoas erradas. É isso. do que o lugar errado... Gente, quantos pontos, quantos estabelecimentos num shopping, não sei aonde, maravilhoso, investimento de milhões, e fecha. Muram dois anos e dá tudo errado. Quantos? Por que isso? Porque foi lá, escolheu um lugar maravilhoso, pagou um ponto caríssimo, botou sete milhões de reais e não sei o quê, e não vai. Não vai. Então, assim, eu acho que a operação, a equipe, o produto é muito mais desafiador do que você achar o lugar ideal, sabe? Legal. Bom, a gente já falou um pouquinho aqui que a criatividade é uma das coisas que talvez seja o grande diferencial dos seus negócios, né? E acho que o bar-taverna é um pouco disso. O MÉ, o MÉ. Conta um pouquinho aí do conceito, do que está por trás. O MÉ, o MÉ é engraçado, porque assim, ninguém conhece, a gente mal divulga, eu não... Outro dia, uma seguidora me perguntou, Renata, você não vai no MÉ? Você posta tudo o tempo inteiro, mas eu nunca tive a resposta no MÉ. Eu falei, não, não vou no MÉ, é verdade. O MÉ é uma portinha desse tamanho aí com embaixo do MÉ Gusta, no porão, que cabe em 15 pessoas. E ele é para ser meio secretinho mesmo, é aquilo, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem. E é um espaço que a gente tem ali muito legal, eu acho. Agora já temos uma turma boa sabendo. Agora ficou. Mas ele é muito pequeno, então assim, tem que reservar, normalmente, o que está acontecendo? Então já fica a dica, tem que reservar. Não, não dá, não dá. Inclusive, a gente está mostrando esse é o MÉ, isso? Esse é o MÉ, é todo, ele é, sei lá, parece meio medieval, é tudo de pedra, é uma taberninha. Muito charmoso. É muito, as mesinhas são, são essas mesinhas de cabeceira com a gavetinha, tem todo uma historinha, assim, você entra para entrar, é um armário, então você abre a porta do armário e entra no MÉ. Ah. É muito legal, é muito diferente. E aí, a gente prioriza as reservas grandes, então acaba acontecendo muito aniversário. Acaba fechando para um grupo só. Muito. Essa semana, por exemplo, tem quatro aniversários só. Quantas pessoas cabem lá? Se for para aniversário, a gente libera até 20. Tá bom. Agora, se for reservas, assim, a gente faz no máximo até umas 14 pessoas, sabe? Porque aniversário também, talvez você tenha alguma coisa pré-definida. a turma está ok de ficar um esbarrando no outro, está mais em casa. É isso. Legal. E você tem se dedicado a trazer sustentabilidade para dentro dos seus restaurantes. Como é que você tem implementado isso e que estratégias você tomou? Olha, eu sinto muita dificuldade nisso. Tá. Muito. A gente tem algumas ações, agora a gente está com a energia do bem, a gente tem, além da parte de sustentabilidade, também em relação com algumas ONGs, hoje em dia, todas as notas fiscais de todos os restaurantes vão para ONGs e revertem em dinheiro. Isso é uma coisa que a gente já está há alguns anos e a parte sustentável a gente começou há pouco tempo, já faz uns dois anos. Da energia do bem, a gente entrou em 2023. Foi em 2023? Acho que foi. Agora, a parte de reciclagem, a parte de embalagem de delivery foi, acho que, uma das maiores coisas que a gente fez. A gente trocou tudo 100%, 100% para reciclável, que foi difícil porque é mais caro, enfim, tem toda uma logística da seladora que não cabe, trocamos. E agora a gente está na parte de separação de lixo, que é muito complicado dentro do estado. Muito complicado. Nossa, eu imagino. Não, gente. Eu faço já, assim, vidro, lata e algumas coisas e já dá um trabalho. Não, do cão é muito difícil. Na operação, na hora do vamos ver, na loucura. Da coerinha, né? Você educar as pessoas em relação a isso, sabe? É difícil, mas é preciso. Então, é um caminho que eu, com os meus chefes, a gente está... Estamos indo. E eu acho que é um pouco disso também, né, Renata? O ótimo é o inimigo do bom. Ah, sim. Começa, faz um pouquinho, sai do zero para o 20%, para o 40%. Já é uma baita vitória. Se todo mundo conseguisse fazer 30%, 40% já nisso, já é uma grande vitória. Com certeza. Acho que essa é a cabeça. E, Rê, você é uma referência feminina. na cozinha. Como que você vê essa liderança feminina hoje nesse ambiente que a gente vive que muitas vezes é machista? Ah, eu, assim... Eu cresci numa família muito de mulheres, né? Então, é muito forte isso, assim, na minha vida. Somos minha mãe com várias irmãs e muito unidas e sempre me ajudaram muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal. A minha mãe é uma mulher muito corajosa, muito para frente, muito criativa, artista e tal. E eu cresci nesse ambiente que mulher... Tinha força. Que quer, consegue o que quer, trabalha para caramba, cria. Então, foi tudo muito natural para mim. Eu não tive uma realidade, por exemplo, de um pai machista, de uma mãe que não pode sair para trabalhar. Sim. Minha realidade não foi essa. Ao contrário, minha realidade foi, infelizmente, muito diferente, de muitas famílias. Eu tenho totalmente consciência disso, mas foi uma realidade oposta, de uma família com a mulher... Dando as diretrizes também. Total, total. Minha mãe sempre foi, assim, totalmente para a Frentec, sabe? E eu acho que muito da minha inquietação, da minha criatividade, da minha... Confiança e... Vem dela. Acho que ajuda bastante. Muito, sem dúvida. Eu também venho de uma família de mulheres, assim... Mulher porreta, sabe? Então... Que tem opinião, sai gritando. É isso. É isso. Super te entendo. Então, assim, para mim foi muito natural. Eu nunca baixei cabeça, eu nunca... Por exemplo, quando eu comecei no Maracutai, que tinha garçons mais velhos e garçons que vinham... Essa menininha novinha aí me... Eu nem passava para a minha cabeça que ele não estava me ouvindo ou me desrespeitando. Porque você era mulher. Nunca. Jamais. Talvez porque você era muito jovem, vinha alguma outra coisa, mas nunca por ser mulher. Mas por ser mulher, tipo... Nunca. E depois eu fui crescendo e entendendo... Percebendo que podia ter alguma coisa. Que existia esse universo. Legal. E muito dos meus garçons, aqueles caras lá, mais antigão, que vinham da pizzaria, da não sei o que, cheia de... Sabe? E ali eu fui percebendo e falei, nossa, existe isso. Porque tem... Tem isso no mundo. Eu nunca vi, mas tem. Tem isso no mundo. E aí que isso me deixou mais ainda. Eu falei, não, não, não. Como assim? Então, hoje, por mais a realidade diferente que eu tenha tido, né? Da maioria das mulheres que eu conheço, eu também uso um pouco da minha história para encorajar essas mulheres, sabe? Mostrar que, assim, ninguém baixa a cabeça para ninguém aqui, não. Vamos fazer acontecer, vamos atrás dos nossos projetos, vamos... É sobre o trabalho e não o gênero. É isso. Exatamente. É muito legal. E você, de novo, é uma inspiração para a gente na inovação da gastronomia. O que você está olhando de tendência que pode ter de coisa nova dentro do mundo da gastronomia ou que talvez esteja faltando no nosso mercado? Olha, eu acho que o que a gente está construindo ali no Grupo M, eu considero como uma inovação a mercearia. Por quê? Porque eu acho que nós fomos uma das primeiras pessoas ali da gastronomia que, em vez de abrir mais um restaurante, abriu um viés, que não é um restaurante, mas é de comida. Então, assim, são... Uma experiência, né? Uma experiência. Porque hoje, você vê, os chefes, inclusive eu, né? Sempre abrindo mais um, mais um, mais um. Restaurante, restaurante, restaurante. E aí, eu parei uma hora e falei, calma, o universo da comida é gigantesco. A gente não precisa só abrir restaurante. Vamos começar a olhar para outras coisas. Então, a mercearia é uma delas. A gente está desenvolvendo os molhos maravilhas para o varejo. Na verdade, a gente desenvolveu, chegou a entrar nos mercados e a gente teve um baita de um problema. Mas está na mercearia. Os molhos na mercearia com produção... Uma produção mais limitada. Não para os mercados. Com validade de um ano, fora de geladeira, tal, tal, tal. A gente fez isso, a gente chegou, a gente foi para o Santa Maria, foi para o Saint Marché, foi... Chegamos aí. Eu como aí, olha lá em casa. E tivemos que ir porque a gente teve um baita de um problema com a indústria que a gente estava. Então, a gente parou. Não entregou o nível de qualidade que vocês precisavam. Então, a gente parou e a gente está começando do zero. Uma outra indústria, outro tudo, outra embalagem, outra receita, outra formulação, tudo. Então, eu acho que os molhos, ano que vem, a gente vai focar totalmente neles e a ideia é entrar com tudo, mercados, Brasil todo. É uma outra perna nossa. Bem mais escalável, né? Bem mais escalável. E eu acho que isso é uma tendência. Os chefes começarem a olhar para produto e não só para o consumo. Faz todo sentido. Se você pensar a gente como consumidor, e eu vejo isso na minha casa, porque naturalmente na minha casa tem muitas coisas de restaurante. Desde a louça, eu pego a louça, dos meus restaurantes, mesmo o fornecedor, o copo, a bebida, coisas que talvez as pessoas não tenham acesso normalmente. A pessoa entra em casa no meu bar, sei lá, tem 50 tipos de bebidas diferentes. Mas de onde é isso? Não, mas qualquer bar de restaurante tem isso, né? Você tem que ter alguns tipos de vermouth diferentes, você tem que ter algum... E eu vejo que as pessoas têm muita, talvez muita vontade de ter isso, mas não sabem por onde. Sim. Porque é um negócio que é fechado dentro da nossa indústria. A gente vai nos fornecedores, no atacado, enfim. Sem dúvida, eu acho que é um caminho que as pessoas cada vez mais vão perceber. Cara, todo mundo vai num restaurante e fica, nossa, que louça linda, nossa, que copo legal. pô, nossa, olha esse potinho, que charme. E aí poder ter isso em casa é maravilhoso, né? A gente faz isso um pouco na churrascada, mas para elementos de churrasco, que é mais óbvio, todo mundo quer ter uma faca de churrasco e uma tábua para cortar carne. Sim, sim. Talvez um avental, essas coisas que vendem bem lá, mas você abriu muito o leque de coisas que as pessoas adorariam ter em casa. Sim, sim. E eu acho que isso vai ser uma tendência, assim, eu acho que cada vez mais os chefes e os donos de restaurantes vão olhar também para produtos. Legal. Ó, aprendendo aqui. E você acredita que tem algum ingrediente secreto para empreender na gastronomia? Olha, acho que hoje em dia nem é mais secreto, mas assim, eu acho que quando eu comecei lá há 16 anos atrás, a gente... Com 15 anos, né? Com 15 anos. A gente achava que chef era cozinhar, né? Chef é cozinhar. Tem que cozinhar bem, tem que não sei o quê e tal. E eu acho que a gente percebeu todo mundo desse ramo ao longo do tempo que não basta. A gente falou até um pouco disso antes de começar aqui a gravar. Não basta, porque você não se mantém. Por isso que fecha tantos restaurantes, fecha o tempo inteiro. Então, eu acho que o grande segredo de... A pessoa que curte cozinhar, a pessoa que curte vinho, a pessoa que curte bar, a pessoa que tem um sonho, tem tanta gente com esse sonho de abrir um restaurante e tal, não foca só na comida, na produção, no serviço, foque também na gestão, nos números. É isso. É essencial. Então, eu acho que assim, o meu grande conselho... Você sempre fala disso aqui. É, mas é, né, gente? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não é só fazer comida boa. Não é. Não é só. A conta não fecha se for só comida boa. Seria um sonho, né? Seria maravilhoso. Nossa, maravilhoso, mas não... Não para em pé. Não para. Agora vamos para o bate-pronto, Gara. Boa. Pedir delivery ou sair para comer? Vixe. Amo um delivery. Puta, eu vou ficar no delivery. Tem que ser assim, né? Tá, delivery. Eu amo. O que você não come de jeito nenhum, Rê? Nossa, gente. Come de tudo. Que bom. Assim, não me apetece muito língua. Nossa, eu adoro língua. Posso assim... Mas como? Se eu tiver que comer, eu como. Adoro, a estomacia, adoro. Só me dá um... Não sei, mas... Dá uma coisa. Dá uma coisa estranha. Doce ou salgado? Salgado. Rê, agora só vale nomes de restaurante. A melhor pizza. Nossa, gente. Eu não vou falar nada do meu, né? Óbvio. Então vamos no Carlos. Carlos ganha bastante aqui. Melhor restaurante japonês. Nossa. Tem vários. Posso falar alguns? Pode, pode. Deve, deve. Bom, eu amo o Sushi Vaz. Ganha bastante aqui. Shinzushi. Ganha bastante também. Pubicato. Acho que apareceu uma vez aqui. É, esse é... Olha, um que eu fui e me surpreendi muito. Goia. O Goia é muito bom. Muito bom. Já apareceu aqui também. Amei. Tentando lembrar quem foi que falou do Goia, mas já apareceu. Ai, gente, o Murakami. Amo. Nossa, vizinho da minha casa, assim, alucinada. Acho um dos melhores de São Paulo. Fato. Eu vou muito. Assim, a minha... Onde eu gasto dinheiro? Quando eu falo, o que você gosta de gastar? Restaurante japonês. Eu, assim, eu vou em japa, bom. Balcão, menu. Eu gosto também. Não, e eu olho pro Sushi Vaz e falo, cara, o que tem de peixe? É, eu sou... Não vou nem escolher nada. Não quero olhar o cardápio. Não quero nada. Eu olho, inclusive, a prateleirazinha, a vitrine. Eu fico, nossa, esse aqui tá bonito. É, eu sou dessas. É a minha, assim, é o meu maior hobby. É, o começo. E graças a Deus, São Paulo... Tem milhões. Nossa, muitos, muitos. A melhor churrascaria? Vixe, Maria. Come pouco churrasco, pelo jeito. Come pouco churrasco. Come pouco churrasco. Olha, eu vou muito pouco em churrascaria, mas tem um lugar de carnes, eu não sei se enquadra em churrascaria. Pode ser. Pode ser? Super, super. De um amigo meu, do Santi, que era do underdog. Sim, sim. Ele é fera no churrasco, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu adoro. Eu vou nas coisas do Santi. E a casa nova dele tá super legal, né? Ele tem a parrilha bem no meio. É demais. Grid house. Me deu um branco. É, grind house, eu acho. Isso. Deu um branco. Eu acho que é isso. Mas assim... E ele no meio, e aí ele corta o boi, e faz, prepara. Todas as parícias, toda em volta dele, assim, no balcão. É demais, demais. Sou muito fã do Santi. Acho que ele manda muito bem. Ele é fera, a gente devia chamar ele aqui. Ah, chama, porque ele é uma figuraça. Figuraça. Melhor árabe. Nossa. Amo árabe. Putz, grila. Tem um que eu peço. Chef Benon. Chef Benon? Novo. Benon. Brenon. Brenon. Esse eu não conheço também. É muito bom. Amo. Fica a dica. Vamos nesse. O melhor boteco. Ministrão. Amo. Eu adoro no Jardim. Eu adoro no Jardim. Eu já comi muito parmegiana do Ministrão. É maravilhoso. Gente, eu adoro um Ministrão. Pegar uma original, sentar lá, comer um passarinho, um frango a passarinho. Eu amo. Maravilhoso. Mexicano. Ah, Cantina Los Dos. Los Dos Cantina. Com certeza. Legal. E o melhor vegetariano. Nunca fui, mas tem muitas amigas vegetarianas que falam do quincho, mas eu nunca fui. Tô louca pra ir. Nunca fui. Também não. Adoro a Mária, uma chefe ótima. Nossa, eu sigo ela, acompanho todo o trabalho dela. Sim. E eu tenho muita amiga vegetariana e elas são, assim, alucinadas pelo quincho. Eu nunca fui, preciso ir, mas vou dar a dica dele. Foi esse que ganhou a melhor sobremesa, não foi, Gabi? Que entrou na polêmica. Ah, sobremesa polêmica. É. Porque um dos entrevistados veio aqui e falou que a melhor sobremesa era de um vegano vegetariano. E aí a gente brincou. Pô, você é sócio. Eu brinquei e falei, impossível, impossível. Não tem como. Pô, sem um creme de leite, uma manteiguinha. Um docinho de leite, leite moça. Falando em sobremesa, qual restaurante tem a melhor sobremesa, na sua opinião? Vixe, Maria do Céu. Peraí. Tem uma torta de chocolate do Tantan, que eu era alucinada, eu não sei se ainda tem, mas deve ter. Tantan acabou de sair agora na lista do First Best Barres, né, do mundo. Ele tem uma torta de chocolate densa, assim, sabe aquela coisa enlouquecedora? Eu acho que eu vou nele. Boa. E por último, sua comida favorita. Onde que é? Onde? Pode ser o seu prato ou, às vezes, onde você come. Nossa, é que é tanta coisa favorita. Aí eu só nunca consigo escolher. Gente, é muito difícil pra mim, porque assim... Você prefere massa churrasal? Eu prefiro tudo, porque eu amo um arroz, feijão, com bifão, farofa. Aí eu amo, sou alucinada por pizza. Aí sou alucinada por hambúrguer. Tipo, eu não consigo escolher um. Eu gosto muito de comer, eu gosto de comer tudo, sabe? Eu sou muito asiático, árabe. Eu gosto de tudo. Sushi. Tudo. Já entregou aí. Exato, tudo. Legal. Bom que não é difícil dar comida pra re, né? Jamais. A re feliz é fácil, não é a comida. Fácil. Mas assim, se eu tiver que... Você tem que escolher? Não, eu sou libra. Deve ter alguma coisa em touro, então. Pode ser, não sei. Minha mãe é touro. Eu, assim, se eu tiver que escolher massa. Porque massa é massa. É, massa é fácil, não é? É fácil. Porque a hora é gostoso, não tem... É isso. A gente, inclusive, tava falando disso aqui, né? Do italiano como funciona pra qualquer dia, qualquer hora. E o brasileiro adora também, né? Não tem quem não goste, né? Rê, foi muito incrível ter você aqui com a gente. Antes de terminar o programa, tem algum outro projeto que você já tá alimentando, pensando? Porque, assim, a gente piscou, agora já fez três sextaurentes e nove. É, já tem coisa nova saindo. O restaurante chega, pelo amor de Deus. Não, não. O restaurante não tem projetos. Talvez, talvez, vai vagar um pontinho ali na Bela Sintra. Estamos em negociação, mais um pequenininho. E aí, se rolar, a minha próxima... O próximo negócio, projeto, vai ser uma doceria. Uau! É isso. Mas nada garantido. Mas colado, onde é o Matilda, tudo ali no meio da... Legal, ali próximo. É bom que você já anda, você já pode comer em todos os anos. É, então, você vai fazendo um tour. Vai fazendo um tour gastronômico pelas quadras ali do Jardim. Ó, é isso. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. ArrobaMet.Gastronômico. E se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Spotify, também não esqueça de nos seguir nas redes. E, Rê, deixa também o seu Instagram. É, arrobaRenataVanzetto, com dois t's. É isso, galera. Rê, muito obrigado. Papo ótimo, muito agradável. Sempre fui fã, já falei. A gente ficava falando aqui que você tinha que vir bater o papo com a gente. Foi nota mil. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Bill Rê. Valeu. Foi maravilhoso. E até semana que vem. Ainda temos muitos sabores do sucesso para a gente descobrir juntos. Um beijo. Um beijo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Um beijo. Um beijo. A CIDADE NO BRASIL